Escreve e ver cartas de uma viajante negra ao redor do mundo. Este livro foi escrito por Rebeca Letéia. A cidadã do mundo, Rebeca Letéia, ao percorrer por cidade, estados e países como Tajikistão, Moçambique, Malawi e Tanzania, escreve cartas a si mesma, com relatos riquíssimos de suas experiências e vivências. Em seu livro, traz uma narrativa alegre, emocionante, comovente, de forma bem comunicativa e agitada, com profunda sensibilidade e uma imensa gana pela vida. Ela passeia pelas mais diversas culturas e países e vai nos fazendo sentir a força, a magia e o encantamento das cores. Se os seus dias estiverem cinzentos e embaçados, percorrer os relatos de Escreve e Ver, cartas de uma viajante negra ao redor do mundo, vai te ajudar a resgatar o brilho e a vivacidade do cotidiano. Viajar é ir. Convido vocês a receberem minhas cartas de viagens, onde abrirei histórias nunca contadas e sentimentos nunca revelados de um pouco do que pude viver desde 2017, na minha primeira partida longa, onde pude percorrer a Ásia Central, Europa e África, países no meu terceiro retorno e sua maioria pela África Austral. São poucas as palavras e páginas para retratar tudo o que vivi, mas deixo aqui uma apimentada e um primeiro rabisco e impulso para próximos manuscritos. Agradecimento. Agradeço primeiramente a Deus pela dádiva de poder viver tudo isso. Agradeço a toda a minha família que abriram os caminhos onde não existiam para que eu pudesse percorrê-lo, assim como aos que tenho acompanhado em toda a minha trajetória. Faço esse livro em nome das minhas avós, Alice e Maria, avôs João e Sebastião, tio Marcos, minha prima Elisabeth e ao meu primo, Caê Henrique e a tantos outros que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas sei que zelam por mim e aos nossos que nessa terra ainda estão. Prefácio por Fly Alves Bem, provavelmente ao abrir as páginas deste livro, você sentirá a leveza e liberdade entrando em cena e se espalhando pelos cômodos da sua casa ou de onde estiver. Porque este é o olhar que Rebeca Letéia imprime sobre o mundo, com profunda sensibilidade e uma imensa gana pela vida. Ela passeia pelas mais diversas culturas e países e vai nos fazendo sentir a força, a magia e o encantamento das cores. Se os seus dias estiverem cinzentos e embaçados, percorrer os relatos de Escreve e Ver, cartas de uma viajante negra ao redor do mundo, vai te ajudar a resgatar o brilho e a vivacidade do cotidiano. Talvez esta seja a mensagem mais poderosa deste livro, o lembrete de que todos os dias podem ser especiais. Não se guarde para ocasiões festivas. Em vez disso, faça de cada passeio, de cada conversa, de cada encontro, uma aventura, uma oportunidade de aprendizado e, sobretudo, de êxtase. Tal como a personalidade da autora, os relatos de sua experiência por países como Tajikistão, Moçambique, Malaui e Tanzania se desenrolam em uma narrativa alegre, comunicativa e agitada. Estar no mundo é honrar o nome da família. Assim ela afirma. É honrar a trajetória daquelas e daqueles que vieram antes de nós. E por meio das histórias contadas na infância, nos fizeram querer o mundo. Ousaram incutir no nosso coração a crença de que sim, viajar é o nosso lugar também. Assim sendo, assente-se confortavelmente na sua própria história enquanto folheia essas páginas. Sintonize-se na linguagem universal da curiosidade, da experimentação, da paixão pelo mundo e pelas pessoas em sua pluralidade. É por meio dessa linguagem que faz cair por terra preconceitos e estereótipos, que a viagem realmente vai te transformar. Para tanto, permita-se estar de braços abertos para as situações inusitadas, para os caminhos da vida, para o tempo de tempo, para as chegadas e partidas. Afinal, inúmeras serão as vezes que teremos que partir, não só de cidade e países, mas das nossas versões antigas. Se assim é, que este processo intenso e profundo de se parir, seja recheada das mais diversas emoções e sabores. Boa viagem, boa leitura também. Não gosto de usar a palavra despedida. Por que da ideia de ir e nunca mais voltar? Mas nesse diário, usarei o termo até breve para este relato. Dia 15 de fevereiro de 2017, eu disse sim. De que aceitaria realizar uma missão no Tajiquistão e que dia 23 do 3 de 2017, estaria na Alemanha para um treinamento e briefing. Ou seja, tinha 37 dias para algumas mudanças na minha vida. Como não bastasse, resolvi dar mais um clímax na vida e ir dia 16 do 3 de 2017 para viajar. E aproveitar a oportunidade de visitar um primo e família. Rogério, Vanessa e Rafaela. Me restavam 30 dias para organizar tudo. E lógico, receber um beijo e abraço dos familiares e amigos. Cada momento foi mágico e especial. Regado de muito amor, lágrimas, risadas, conselhos e abraços. Uma das frases que mais me acalantava era... Sua cara. Quem me conhece realmente sabe dessa minha vontade e amor por romper fronteiras. Com a correria dos 30 dias e um carnaval no meio, não houve tempo para os sentimentos tomarem conta. Mas sim, alguns dias fiquei emotiva, apreensiva, mas as palavras e abraços me acalmavam. Me senti amada e rodeada de pessoas me apoiando. Nos últimos dias, em casa, ainda tinha visitas. No aeroporto, estava meu grande e melhor amigo, o Bruno Real. Com tanta energia, amor e amizade, vou-me forte com a certeza de que volto. Medos e primeiras paradas. 20 de março de 2017, segunda-feira, Nieerstein, Alemanha. Antes de Alta Gistão, algumas coisas precisariam ser feitas. Como férias, curso preparatório e último briefing em Berlim. Briefing são aquelas reuniões que tem que passar todas as informações do trabalho que eu ia realizar, ok? Férias planejadas para maio, infelizmente ou felizmente, tive que repensar sobre adiantar, adiar ou replanejar. Bem, como férias é algo sagrado para mim, resolvi adiantar minha ida para a Alemanha, curtir férias e depois curso e briefing. Aquela tal reunião que eu falei. Tem um primo, o Rogério, que se mudou há menos de um ano e meio, dois, para a Alemanha, passando a residir em Nieerstein, próximo a Frankfurt. Além de não sermos tão próximos, mas em um reencontro na boda de seus pais, Sônia e Regis, Roger foi enfático em solicitar a minha ida à Alemanha. Sinceramente, não estava nos meus planos e não imaginava tão cedo estar nesse país. Enfim, 17 de fevereiro, lá estava eu, na Alemanha, meu inglês era muito fraco. Assim como não falava uma palavra em alemão, tinha que tentar me localizar. A minha passagem de avião aterrissou em outro estado e eu precisava atravessar o país para chegar até a casa dos meus primos. Fui recebida por Rogério, Vanessa e Rafaela, que me proporcionaram momentos incríveis de uma receptividade, cuidado, amor, carinho, respeito, cumplicidade, reza e comida. Após um turbilhão de amor, meu próximo destino, entre aspas, próximo, porque eu já tinha parado por várias outras cidades, passei em Colônia para conhecer alguns lugares e, por incrível que pareça, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Colônia é lindo. A catedral, então, nem se fale. Apesar de ser virginiana, metódica, organizada e planejada, muitas vezes me escapam todos esses adjetivos quando o assunto é viagem. E deixo para rever algumas instruções, orientações do roteiro na hora. Na minha cabeça, Colônia e Bon eram no mesmo lugar. Bon seria um bairro, coisa de 20 minutos de ônibus. Cheguei de mala, guardei na rodoviária e andei como se não houvesse o amanhã. Na hora de ir embora, a minha surpresa foi saber que era outra cidade, bem distante, por sinal. Tal acontecimento é digno de uma boa gargalhada. Acredito que já falei, mas só para constar, a catedral de Colônia é magnífica. Vale muito a pena ir. Pois é, além de enorme, um tamanho que necessita é ser vista de longe. Possui estilo gótico, as pedras que acompanham de uma beleza que enche os olhos de brilho e contemplação. Por fora, a beleza de suas torres por dentro, o encantamento, se dá por uma magnitude e tamanho na parte interna simplesmente de cair o queixo. Após viajar uma hora e meia e descer três vezes do trem certo, que eu julgava estar errado, porque ao ver que a viagem estava demorando cerca de uma hora, uma vez que na minha cabeça a cidade de Bon era um bairro de Colônia, só que não. Após a grande saga, cheguei bem tarde, com muito frio, porém sem salvo. No dia seguinte, tive a oportunidade de ir ao centro de Bon, e após buscar o que fazer e desfrutar, me dei a oportunidade de respirar Beethoven. Nada mais justo, uma vez que estou na cidade natal. Relembrei os meus tempos de aula de piano. Foi espetacular e fantástico. Os cursos. 2 de abril de 2017, domingo, quarto, na cama, deitada, com o lobby, Tajikistão. Após esse choque cultural, estava prestes a iniciar um curso introdutório sobre organização e como ser uma expatriada. Antes de chegar ao curso, tive um curso online, a distância e learning, o qual explanava um pouco sobre o que é e quais os princípios e a linha de trabalho. Óbvio, tudo em inglês. Como no Brasil eu não tive tempo, nas madrugadas, ainda na casa do Rogério e Vanessa, eu fazia os cursos. Foram nesses momentos que se iniciou uma crise, que envolvia o conforto de ver o quanto eu tinha aprendido e estava colocando em prática as preocupações acerca das metodologias que eles já utilizavam ou se estava, de fato, apta ao desafio. Minha estratégia nesse momento de tensão era uma boa noite de sono, pois me acalma. Ao chegar em Colônia, sinceramente comecei a me preocupar sobre o curso e ter medo por meu inglês, não ser fluente, medo de não conseguir ser eu, de não me soltar ou não conseguir expressar meus pensamentos e ideias por não me sentir segura na comunicação. Tive medo de ser mandada embora por não fazer direito, mas, enfim, mesmo com medo, fui. Na apresentação dos moderadores, a primeira coisa que foi dito não estamos aqui para avaliarmos quanto ao seu perfil, a missão. Estamos para ministrar o curso. Ou seja, a qualidade do meu inglês era o que menos importava, desde que meu conteúdo fosse eficaz. Após o primeiro contato, conheci Damian, da República do Congo, o futuro coordenador de projeto que estava aprendendo inglês há duas semanas. Se o meu inglês era básico, o dele nem se fala. Diante disso, a calmaria voltou em mim e me deu a certeza de não reprovação. Me limitei em me expor com a fala, pois essa é uma metodologia para aprender pronúncias e fala. No segundo dia foram mais simples e no quinto eu já estava a tagarelar, mas nos espaços menores e extra curso. Expressar ideias de trabalho e culturais ainda não me era seguro. Quando me estimulava a falar, eu falava. Caso contrário, me continha em aprender e observar, ou às vezes realmente em não entender. O curso foi muito intenso. 40 pessoas de nacionalidades diferentes para destinos mais diferentes ainda. O sentimento do curso é estar dentro de um ovo embaixo de uma galinha chocadeira com o tempo certo de nascer. Ser um pintinho e em breve uma galinha ou galo. Com as diversas áreas para atuar em diversos projetos nesse curso, havia todo tipo de missões e obviamente o maior enfoque era em zona de conflito, o que não era meu caso. Sinceramente, admiro quem atua nessa área e diversas vezes afirmar não ter vocação para isso. Mas eles continuavam a me preparar para esse fim. Afinal de contas, todos estávamos sujeitos a uma guerra ou atuar em uma zona de conflito. As trocas de conhecimento e vivência durante e nas horas vagas do curso eram excelentes, porque todos tinham o mesmo objetivo, o de atuar para a organização, ir para uma missão e aprender muito no curso. Devo dizer que, apesar da tensão, foi um curso dinâmico, intenso e acolhedor. Após tanta imersão, veio vindo medo. Minha missão estava próxima. Não tinha certeza de estar preparada, o que não me daria a chance de retornar caso eu não estivesse pronta. Sempre me perguntava o que haveria de diferente nesse novo trabalho. Naquele exato momento pós-curso, tive a lembrança de assinar o contrato da prática de mergulho em alto mar, onde todas as recomendações eram de morte e ensinamentos de sobrevivência com poucas sequelas. E em um segundo momento, pensei no salto de paraquedas, em que o contrato é tão simples que o risco parece zero. Mas lembrei-me que fui a última a entrar no avião e me perguntei Ei, espera, se eu sou a última a entrar no avião, significa que eu vou ser a primeira a saltar. É isso? A resposta foi sim. Adivinha? Eu também seria a primeira a chegar na missão. Assim como encarei o mergulho e o salto de paraquedas. Lá estava euzinha encarando mais um medo regado de adrenalina. 8 de abril de 2017, sábado, Kulob, Tajikistão. Habitar nesse mundo requer ao mínimo saber uma língua ou um dialeto. Usarei nesse capítulo o termo língua para conseguir expressar as possibilidades de língua como língua humana e língua como idioma. Temos apenas 6.912 línguas faladas no mundo e me atrevi nessa viagem a passar por países com língua alemã, árabe, russa e tajique sem ao menos falar uma delas. O inglês me salvava, mas não tinha uma escuta eficiente de pronúncias, sotaques, com as misturas das línguas e óbvio que eles queriam se comunicar e vice-versa. Neste momento, minha estratégia foi exercer a calma e não me matar para tentar falar, porque assim como as crianças, acredito que ouvir é o melhor método para começar a falar. Lembro do meu primeiro emprego, quando os termos técnicos pareciam gírias e hoje são normais. A língua pode ser uma barreira da comunicação verbal e escrita quando todos os outdoors... A língua pode ser uma barreira da comunicação verbal e escrita, quando todos os outdoors, cardápios, guias e outros instrumentos de informação estão em outras línguas, mas podemos adaptar nos gestos e sorrisos que são linguagens universais. Mesmo com tantas frustrações linguísticas, tive a oportunidade, através da língua, de conhecer novos sabores, experimentar novas comidas, repetir, repetir e repetir. Quais são as minhas novas comidas favoritas? Isso fez com que a língua fosse fundamental, não só na comunicação, como na degustação. Diferente eu, mulher, negra e brasileira. 14 de abril de 2017, sexta-feira, quarto, Kulob, Tajikistão. Antes de vir ao Tajikistão, algumas questões me afligiam. Como seria vista ou aceita pela minha cor, meu cabelo e por ser mulher brasileira? Amo as três características, mas muitas das vezes fora do Brasil, compreendo elas como ameaçadoras para a minha vida. Tenho medo de como as pessoas reagem ao diferente e como serei aceita em um local em que minhas características não são comum à vistas dos habitantes do lugar. Evitei levar roupas coloridas à viagem para o Tajikistão com medo de chamar muita atenção. Por ser uma mulher negra em um ambiente que não possui tanta familiaridade com pessoas da minha etnia, evitei levar roupas coloridas à viagem para o Tajikistão com medo de chamar muita atenção. Por ser uma mulher negra em um ambiente que não possui tanta familiaridade com pessoas da minha etnia, com o objetivo de chamar menos a atenção, comprei roupas pretas, indo de desencontro à minha personalidade e de estilo. O que foi em vão, pois mesmo assim me vi envolvida em diversas situações como as pessoas me abordarem na rua pedindo fotos, situações desagradáveis como puxarem meu cabelo, suspirarem, rirem, arregalarem os olhos de espanto ao me ver e até mesmo me fotografarem às escondidas. Tudo isso pelo simples fato de ser uma mulher negra. Na segunda semana comecei a ficar um pouco irritada com algumas abordagens por considerá-las agressivas. Comecei a sentir medo de andar sozinha na rua por não saber o que as pessoas poderiam fazer, como poderia reagir, aliás, eu que estou no mundo deles. Hoje, após 15 dias, coloquei um turbante para relembrar quem sou e me sentir forte, confiante e segura de mim. Com tantas reações diversas que vivi, me fez refletir que o negro aqui é raridade e isso choca. Porém, no meu país tenho vivenciado essa mesma reação. A diferença é que no Brasil existe 55% da população negra e aqui a população negra é 0%, ou praticamente 0,01% se contar com os estrangeiros. Para me fortalecer, em alguns momentos finjo ser famosa e quando pedem fotos, a depender da abordagem, aceito e peço que tire uma foto comigo do meu celular também. Acredito que cada dia será um novo aprendizado, um novo desafio e uma nova aceitação. Quer saber? Eu sou eu, Maramu! Aceita que dói menos. Voltei. 26 de maio de 2017, sexta-feira, quarto, Kulob, Tajikistão. Por um tempo, parei de escrever. Coisa de 40 dias. Às vezes, por achar mera bobagem ou por achar que ninguém vai ler ou por simplesmente não fazer sentido algum falar sobre minha experiência ou sobre minha vida. Mas diariamente, recebo incentivo de pessoas querendo saber mais sobre a minha experiência por aqui e isso me incentiva à escrita. Hoje, o meu melhor amigo, Bruno, descobriu que às seis da manhã por aqui é o melhor horário para ligarmos e ele me pediu que fizéssemos transmissão ao vivo na internet para contar como está sendo a minha experiência. A internet por aqui é limitada. Temos praticamente 20 gigas para compartilhar entre cinco pessoas em um mês. É meio doido pensar em internet limitada uma vez que a realidade no Brasil é outra. Não satisfeita, a Karina Brunetti me manda mensagem perguntando se estou escrevendo tudo o que está rolando por aqui e dizendo que ela ia ficar feliz de ler meus relatos e sentimentos. Cada dia que passa percebo que as pessoas querem que eu fale, me expresse. Tá aí, eu voltei. Pessoei. 26 de maio de 2017, sexta-feira, quarto, Kulub, Tajikistão. Alguns dias atrás eu relatei a minha dificuldade com o inglês. Ainda sinto um pouco de dificuldade, porém bem menos. Algumas palavras em inglês fazem muito sentido e uma delas é pass away. Pass away significa falecer. Uma substituição interessante para a palavra morte, que não remete ao término nem fim. Existe um motivo muito importante para que esse capítulo se chame pass away. No último domingo, uma pessoa muito querida veio a falecer, o Sr. Avaz. Ele era um dos motoristas do projeto que trabalho que, por sinal, foi o primeiro motorista do projeto. Uma pessoa incrível que não falava inglês, mas que se comunicava e fazia-se entender muito bem. Me identifiquei com ele logo de cara, pois Sr. Avaz me lembrava muito do meu avô Sebastião. Criamos um laço de amizade a tal ponto que certa vez ele me buscou no parque e me disse que se eu quisesse companhia para caminhar, ele iria comigo, pois não era aconselhável que caminhasse sozinha. Em países onde culturalmente homens e mulheres não demonstram afeto, nós nos abraçávamos afetuosamente e Sr. Avaz sempre ressaltava que enquanto estivesse por aqui, ele cuidaria de mim. Um dia comentei com ele sobre a semelhança com o meu avô. Tiramos fotos juntos e rimos. Isso foi umas duas semanas antes de sua partida e apesar de falarmos em idiomas diferente, nós nos entendíamos muito bem. Mas no sábado Sr. Avaz não foi trabalhar. Teve que ir ao hospital por conta de um AVC. Fiquei muito preocupada e não consegui me concentrar no trabalho. No fim do dia fui ao hospital com alguns amigos para visitá-lo. Ele estava na sala de choque e só uma pessoa podia entrar. Ser estrangeira às vezes abre algumas portas e Anne, americana, a supervisora dele, Nora, minha grande amiga keniana e eu pudemos ir até a porta e vê-lo. Sr. Avaz acenou com a mão e disse obrigado. Cheguei a acreditar que ele sobreviveria e fui embora mais calma na manhã do domingo. Anne me avisou da passagem do Sr. Avaz. Não pude acreditar. Meu dia foi regado de choro e coração apertado. Nesse dia se foi parte de um grande amigo mas ficou a lembrança e os bons momentos e sei que por onde estiver estará a cuidar de mim como prometeu. O melhor amigo do Sr. Avaz trabalha comigo e três dias depois disse que iria cuidar de mim sem saber da promessa do Sr. Avaz. Sendo assim estou duplamente protegida. Sr. Avaz disse a mim obrigada mas esse é o meu momento de dizer obrigada thank you спасибо obrigada na língua russa Ramat Kalon em Tajik graças em espanhol isso é para mim 9 de julho de 2018 domingo 16h50 no quarto na cama Kulob Tajik hoje faz um ano quatro meses e seis dias que iniciei essa missão contando com um curso preparatório coincidentemente neste caderno que escrevo meus relatos é o meu caderno que faço minhas anotações das aulas de russa e hoje reabri a caixa de Pandora quanta coisa que escrevi como pude deixar de escrever registrar esses sentimentos por tão longo tempo acho que às vezes a gente escreve pensando quem vai ler pra que isso eu posso dizer que hoje ao reler cada capítulo lágrimas vieram aos olhos quanta intensidade nos relatos escrever parece uma bobagem mas esses relatos são muito mais que letras são momentos eternizados através da escrita relatar essa experiência não é para os outros isso é para mim essa é minha história e para quem mais interessar esse relato é nosso mas saiba que faço por mim mais seis meses 29 de julho de 2018 domingo no quarto Kulob Tajikistão existia uma frase a qual eu tinha muita confiança em dizer volta daqui um ano todos duvidavam mas a regra era clara primeira missão e as chances de prolongarem o contrato é quase impossível pois bem outubro novembro de 2017 meu coordenador me convidou para estender o meu contrato por mais seis meses oi mas isso não pode ou pode ao que ele me respondeu se você quiser tudo pode sinceramente estava em um momento muito estressante no projeto me sentia cansada e no meio do planejamento organizando a campanha de dia mundial de combate HIV AIDS não era momento para proposta disse que pensaria mas que no momento não podia responder estava com viagem marcada de férias para o Brasil no meio de dezembro e algumas propostas de trabalho para abril o que fazer me deixe pensar mas quando a gente começar a pensar o valor desse convite de continuar mais seis meses tem muito significado o reconhecimento do meu trabalho e o quanto tenho feito a diferença ao longo do projeto vivenciei chegadas e partidas de expatriados muitos tentaram estender sua missão e não conseguiram no entanto tive essa oportunidade portanto a minha resposta foi sim mas nada nessa vida é simples eles me viam com grande potencial para ajudar a escrever o planejamento de 2019 mais fácil quando a gente conhece o projeto mas deixei claro que queria me aprofundar mais sobre a organização e assim foi e antes de ir de férias ao Brasil confirmei a minha continuação no projeto motivos porque disse sim sinceramente vivo em um contexto extremamente seguro tenho uma ótima estrutura residencial uma mordomia comparada com uma vida 220 volts em São Paulo não tenho o que reclamar não sei se uma próxima missão terei uma mordomia entre aspas com o custo de vida da cidade de Coulóbi no Tajikistão é bem baixo dá essa oportunidade de ter essa vida mais calma a cidade tem três restaurantes as pessoas não ficam na rua após as 22 horas assim como não tem shopping e os meus únicos gastos por aqui era o mercado comprar tecidos e ir à costureira tem um look novo por semana no mínimo desfilo pela cidade tem festas e celebrações de casamento que sinceramente estou um pouco cansada de casamentos pois é a balada do final de semana muita comida e muitos protocolos com o intuito de mostrar para a sociedade o que não existe é intrigante o quanto o governo obriga a se pagar um dote no mínimo de 100 dólares para a família da noiva o casamento como um grande business as famílias seguem endividadas em um país onde as pessoas sobrevivem com menos de um dólar por dia para carreiras internacionais algumas vagas requerem mínimo dois anos de experiência se eu fizer mais seis meses terei um ano e meio e vão faltar só seis meses considero que atuar em um projeto em um ano é desafiador para a área de prevenção e promoção de saúde compreender contextos e cultura leva tempo mesmo algum dos desafios sendo semelhante em todos os lugares do mundo as intenções e ações devem ser de acordo com a cultura local pois bem os seis primeiros meses foram o tempo suficiente para me adaptar aprender ser reconhecida dizer sim representava dar o passo da continuidade aceitar estender representava alegria ao meu time eles queriam que eu ficasse temos uma boa conexão carinho respeito e trabalho harmonioso sou a única expatriada que tem o nome Tajique Robiá assim como me chamam de garota Kuljop Kuljopidota ou aquele apelido de devonacha que significa doidinha da hora são motivos esses que me incentivam a dizer sim do teste a realidade 29 de julho de 2018 domingo jardim de casa Kuljop Tajikistão existe uma história desta minha jornada que gosto muito de contar é sobre a campanha mundial de combate ao HIV AIDS da qual fui organizadora principal sou expansiva e o planejamento das ações com meu time era o grande plano para essa campanha que seria um grande evento a mistura perfeita Brasil e Tajikistão daria samba e seria o evento de no mínimo um mês com o objetivo de alcançar todas as interfaces crianças jovens adultos idosos e gestores o plano perfeito porém todavia entretanto o time de expatriados e coordenador do projeto tirariam férias na data e sempre que me desesperava a resposta era você não vai ficar sozinha ou não se preocupe sempre vai ter um expatriado com você isso não foi verdade a pessoa que ficaria boa parte comigo teve um imprevisto a mãe ficou doente e teve que se ausentar do projeto ou seja fiquei sozinha tive que ser coordenadora supervisora logística médica psicóloga e lógico enfermeira oi tudo aquilo era demais o projeto da capital teve que se organizar para mandar apoio mas o que mais gosto dessa história é que a minha seleção para atuar com a organização teve um simulado muito parecido e eu estava vivenciando tudo aquilo o evento foi um sucesso mais de 5 mil pessoas atingidas diretamente estávamos nos parques universidades escolas mercados hospitais e serviços de saúde foi lindo de viver e ver a mobilização da campanha após tudo isso umas férias mais que merecidas no Brasil e literalmente em casa Vó Maria 18 de agosto de 2017 sexta-feira no quarto Kulob Tajikistão música recôncavo Maria Betânia no dia 14 de agosto de 2017 era praticamente 13 horas e 15 minutos recebo uma ligação da minha mãe estranhei porque era raro a minha mãe ligar ainda mais que no Brasil eram 5 e 15 da manhã estava na minha sala do escritório sozinha pois era o horário do almoço e os meus colegas já tinham saído para almoçar minha mãe disse Oi filha tá tudo bem não se preocupa a Vó Maria partiu que choque as lágrimas caíam e emudeci até então eu só havia vivenciado o luto de perda de alguém próximo do tio Marcos que por sinal era filho da minha Vó Maria toda vez que pensei em viajar sempre me continha com medo medo de que algo desse tipo acontecesse sabia o quão doloroso seria o quão ligada com os meus avós eu sou mas também sabia o quão orgulhosos eles estariam quando estivesse no mundo honrando o nome da família na minha vida tive a oportunidade de conviver e crescer com os meus avós Vó Maria era próxima porém diria que sou mais colada com Vó Alice e Vó Sebastião sinceramente não esperava foi tudo de repente e por incrível que pareça uma semana antes nos falávamos por vídeo parecia que era um sinal quem me conhece sabe a energia e a animação que existe em mim e naquele dia 14 do 8 sentia meu coração doer uma falta de ar e aguardava algo acontecer era isso após a notícia o horário do almoço acabou e os colaboradores começaram a voltar e me encontraram chorando e receber as condolências não era algo que tinha vivenciado sinceramente é terrível a gente escuta cada coisa que aceitaria o silêncio e o abraço em segundos a minha sala estava cheia de gente para as condolências e meu chefe me liberando para ir embora para a casa casa expatriada oi o que eu vou fazer em casa não quero ficar sozinha não tenho nada para fazer por lá não queria ficar a chorar e chorar tenho que ocupar minha mente e trabalhar é um meio durante todo o tempo esperava ter notícias porque sabia que eles estavam organizando tudo muita gente me ligava se sentindo solidária por eu estar longe e saber que realmente era difícil a falta de detalhe de fatos mais concreto me angustiava às vezes as lágrimas caíam como às vezes ainda caem e considero normais vivenciei muita dor e deixei passar esse momento e no dia seguinte me arrumei bela e maravilhosa assim como minha avó Maria se vestia elegante e me fui trabalhar linda e forte e prometi que minha próxima viagem que aconteceria em 15 dias seria feita toda para ela e eu sabia que por onde eu estivesse ela vovô João e o tio Marco continuariam a zelar por mim oportunidades 22 de setembro de 2017 sexta-feira jardim de casa Kulob Tajikistão música eclipse oculto Caetano Veloso quero que tudo saia como o som de Tim Maia não conseguiria imaginar estar vivendo na Ásia Central vivi em qualquer lugar do mundo exceto Ásia Central aliás nem sabia que Tajikistão existia Uzbeguistão e Cazaquistão sabia por conta do jogo Stop países com letra U K estavam sempre na ponta da língua cá estou eu no ano passado 2017 fui encorajada pelo meu coordenador de projeto a pleitear uma vaga para um curso de liderança e gestão de pessoas como ele poderia me sugerir algo assim mesmo me conhecendo tão pouco fui selecionada e o curso seria no Uzbequistão e melhor ainda eles iriam arcar com os custos da viagem visto acomodação transporte e para ficar perfeito terei um dia livre para poder viajar poucas pessoas sabem que o Uzbequistão tem um roteiro turístico maravilhoso regado de uma arquitetura inexplicável e ter um dia livre para aproveitar essas maravilhas significa portas abertas para o mundo como tudo nessa vida pode ficar melhor no curso estava eu e a Ana uma brasileira do Rio Grande do Sul que estava em missão também em um projeto em Duxambé capital do Tajiquistão ela organizou o rolê de trem até Samarkanda era o nosso mês de aniversário e não imaginava estar no Uzbequistão viajando com uma outra brasileira iria morrer e não saberia da riqueza do Uzbequistão é mundão sempre surpreendendo a gente as estações de trem desse país são um show e espetáculo à parte e as madraças que são as escolas muçulmanas também fazem por si só um show de arquitetura e cores os mercados são iguais nas suas cores e variedades de tecidos uns mais lindos que os outros obviamente que não me poupei em comprar afinal de contas sou a louca dos tecidos há relatos de que o Uzbequistão quer se tornar a nova meca dos muçulmanos assim como abrir as portas para muitas outras pessoas bom tenho algumas dúvidas quando o país tem muita restrição de entrada para turistas por carregar o estigma de ser fábrica de talibãs e por sua fraqueza econômica exemplos que tragam a dificuldade para trocar dinheiro ter que andar pelas ruas com uma sacola de dinheiro para pagar as contas ou esperar que tragam a máquina para contar as notas num cenário bizarro mas apesar desse pequeno detalhe cada minuto neste país vale muito a pena seguro lindo e hospitaleiro das milhares de coisas que não sabemos uma delas é sobre as montanhas do pamê talvez você saiba mas eu posso dizer que eu não sabia até aceitar a proposta de trabalho por aqui no Tajikistão um dos meus planos era ir a palmer pois bem nem tudo são flores nessa vida e meus planos tiveram que ser adiados por diversas razões e quem me conhece sabe que a gente tem o plano B C D Z nada me para a gente se reestrutura e se atenta aos sinais que a vida está nos dando e vamos que vamos pois bem o plano B era depois do Uzbequistão por que não ir para o Cazaquistão e Kirquistão recebi o convite de uma agência de turismo para viajar com eles com um desconto por sete dias era a chance só precisava chegar até lá mas como para dona Rebeca não existe impossível consegui um apoio da organização para o visto no escritório da capital uma vez que morava no interior do Tajikistão 200 quilômetros de distância tive algumas dificuldades para o visto do Cazaquistão porque eu queria ir do Tajikistão ao Cazaquistão e Cazaquistão para Kirquistão e fazer retorno pelo Cazaquistão novamente o que eles me exigiram dois vistos ou seja mais grana a regra era clara duas entradas dois vistos em uma visita à embaixada eis que fomos informados que brasileiros não vão precisar de visto a partir de setembro exatamente quando a minha viagem aconteceria digno de aplausos de pés isso significa que não iria precisar gastar com vistos arrumei o visto para o Kirquistão e dia 2 de setembro estava embarcando para o Cazaquistão o mais interessante é que cheguei dia 31 do Uzbequistão no Tajikistão e dia 2 já estava partindo óbvio que dia 1 de setembro foquei no trabalho porque início de mês todos os relatórios tem que estar impecáveis principalmente por conta dos meus 18 dias de ausência enfim lá estava eu mergulhando no universo da Ásia Central confesso que foi uma viagem fascinante que sinceramente daria outro capítulo ou quem sabe outro livro ah mas preciso contar que ao tentar pela imigração quatro policiais foram conferir o meu passaporte e me fizeram as perguntas em russo e cazaque sobre o meu visto a regra era tão nova que nem eles sabiam juro que começava a pensar no plano Z mas por fim tudo deu certo o Cazaquistão é lindo muito desenvolvido a cidade com estrutura para jogos de inverno coisa de cinema assim como visitar o cânion percorrer o país e saber que esse é o país é parte Ásia e outra parte Europa um local muito interessante de se visitar Kyrkistão é fabuloso quando o assunto são as belezas naturais o lago do país deixa a beleza mais encantadora diria que o Uzbekistão é regado de arquitetura incrível nunca vista antes assim como Cazaquistão uma cidade moderna com algumas pitadas da antiga União Soviética as comidas me fizeram pensar na diversidade gastronômica existente no mundo como leite e carne de cavalo estão servidos celebrei o meu aniversário no Cazaquistão e foi compartilhado com uma moça muito amável que me levou para um bar e para um restaurante incrível celebramos a vida essa viagem foi feita em homenagem a minha avó Maria cansada 4 de agosto de 2018 sábado no quarto Kulob Tajikistão ao longo do tempo por aqui um dos meus aprendizados foi expressar meus sentimentos de forma sincera e direta antes ao me perguntar olá tudo bem como vai você aquela velha mania dizer tá tudo bem na língua inglesa não se sustenta por muito tempo pois bem há dois dias atrás uma resposta tomou conta de mim estou cansada reconhecer nossos limites nossas angústias se faz extremamente importante ao expressar meus sentimentos também buscava a explicação do porquê no dia em que a palavra cansada saiu da minha boca com naturalidade cheguei em casa e dormi por 10 horas consecutivas que cansaço é esse? que fazes comigo? me sinto cansada do país das pessoas acho que venho perdendo amor será? um ano e quatro meses é muito tempo pra gente continuar no mesmo grau de encantamento ou seria aquela sensação anual de cansaço do meio do ano? infelizmente seis dias atrás houve um incidente envolvendo sete turistas por aqui dos quais quatro infelizmente faleceram no local foi uma tragédia e para piorar foi justamente na região que eu moro existem especulações de ter sido um atentado terrorista o que fez com que nós expatriados tivéssemos os nossos passos restringidos não podemos andar na rua a pé nem frequentar lugares públicos não andar com mais de dois expatriados e a cereja do bolo das dezenove às sete tenho segurança em casa acredito que com todos esses acontecimentos estou sentindo a minha privacidade sendo tirada no único espaço onde posso de fato ficar à vontade a minha casa onde teoricamente posso usar minhas roupas curtas me sentir livre e a partir de então tenho um homem com costumes e princípios diferentes do meu no meu jardim na minha cozinha impedindo até uma comunicação fluida com os meus colegas de casa tínhamos viagem marcada para hoje e por conta dessa tragédia não poderemos mais ir faltando menos de oito semanas para minha partida mas se você estivesse na Síria ou Afeganistão essa rotina seria comum não é mesmo então ao invés de reclamar e achar desnecessária tais medidas agradeço o privilégio de possuir proteção mas não posso negar que isso mexeu comigo e potencializou o meu cansaço o ponto positivo disso tudo foi perceber o quanto a minha equipe me apoiou nesse período a exemplo disso é a Fama um dos tradutores do projeto no alto dos seus 60 anos de idade me encorajava dizendo well done Rebecca well done um ano e quase seis meses não é simples ficar longe da família país de origem só posso dizer well done você é uma guerreira e fez tudo isso com muito amor e conhecimento lágrimas caíram quando ele falou isso pra mim essa era a hora de olhar para tudo que tinha plantado e construído para ganhar forças e continuar essas últimas semanas que me restam não é